Fazem trabalho de excelência, por isso vos peço muitas palmas para quem assuma presidência. O casal de presidentes tem sempre o dobro do encanto. São as croas mais lucentes do altar do Espírito Santo. Trabalhas para os portugueses. Prodivino de fé erguida. E servi-lo duas vezes. É a melhor coisa da vida. Duas flores do mesmo jardim. E nos dois um só coração. É com pessoas assim. Que se mantém a tradição. Trabalharam o aninqueiro. E o que eu desejo sinceramente. É que não fui tanho ao dinheiro. Para bem de pagar em agente. Eu não venho para fazer teatro. Nem tão pouco para ser ruim. Se houver dinheiro para quatro. O parreira fica assim. São estes casais assim. Que mantém a tradição. Porque se ele diz que sim. Ela nunca diz que não. O vosso amor encontrei. Quando cantava ao pezinho. Por isso eu digo que sei. Que não vou para casa sozinho.